Olá, bem-vindos ao Viajar e Família. Somos Vanessa, Henrique, Alexandre e Cristóvão. Uma família que adora viajar. Acompanhe os nossos vlogs aqui por Orlando, pelos parques da Disney, Universal e na NASA. Nos siga também pelo Instagram. Olá, bem-vindos ao Viajar e Família. Eu sou a Vanessa. Estamos hoje no Animal Kingdom. Estamos fazendo uma viagem por Orlando. São 11 dias de viagem. Fique aqui com a gente para não perder nenhum vídeo. Hoje é o quinto vlog dessa viagem. A gente vai mostrar tudo o que a gente vai fazer no Animal Kingdom hoje para vocês. No dia anterior a gente estava no Epcot. Dá uma olhadinha aqui no link da descrição, se você quiser dar uma olhadinha. Chegando agora aqui no Animal Kingdom. São exatos oito e treze da manhã. Bom dia, hoje é aniversário de quem? Bom dia. Bom dia, hoje é aniversário de quem? Meu. Hoje o Alexandre faz sete anos. Estamos comemorando aqui no Animal Kingdom. Amanhã a gente vai comemorar com mais fervor ainda no Hollywood Studios. Porque ele é fã Star Wars, galera. Claro, pode ser tema Japão ou Naruto? Pode. Teu próximo aniversário pode ser tema Japão ou Naruto. Ele quer festa do Naruto, galera. O Cris já foi embora. Já embarcou no Soninho. A gente pegou aquele Memory Maker, que é aquele pacote de fotos da Disney. Usamos bastante na viagem. Estamos correndo para ir no Everest, porque a fila está bem curta lá. O Flight of Passage do Avatar já está lotado. Mas hoje a vovó vai encontrar a gente aqui no parque, a vovó e o vovô. E eles querem conhecer o Avatar também. Então já que está lotado mesmo, a gente vai de tarde, que vai estar lotado igual. Espero que esteja lotado igual. E estamos na Ásia, no Animal Kingdom. Já comentou em outro vlog, mas um dos sonhos meu e do Henrique é ir para o Nepal fazer o trekking do campo base do Everest. É um sonho assim que a gente sonha muito. Mas sem ir de helicóptero, indo a pé. É, indo a pé. Sem ir de helicóptero. E aqui, entre, o Animal Kingdom é um parque que é bem arborizado, então tem bastante sombra. E tem animais, você pode ficar observando os animais. Olha, e tem macaco. Macaco, o modo geral de dizer, eu não sei que espécie que é. E já deu para avistar o Everest? Everest! Gente, é muito lindo! Eu acho que se um dia eu ver o Everest de verdade, eu choro, gente. De verdade, eu choro. Mas a cena aqui é tão linda que quase parece, viu? Você está imerso na Ásia aqui. Gente, que lindo! Olha ali os hotéis. Para imitar aqueles lodges do Everest. E aí, Ali? Olha como ele é corajoso, gente. No dia do aniversário dele, ele vai no Everest. E ele adora ir no Guardiões da Galáxia, né, Ali? Ai, gente, a gente se sente lá. Olha que coisa mais linda! É muito linda a decoração. Nós entramos num negócio que vai ser tipo uma lojinha deles lá. A expedição perdida de Anapurna. Anandapur. Anandapur. Próximo viajar em família lá no Nepal. O que vocês acham? Acabamos de sair da expedição Everest. É uma montanha russa muito legal, bem do jeito assim que a gente gosta. Não tem looping, não tem nada, mas ela é radicalzinha. E é gostosa, assim, aquela que dá aquele frio na barriga gostoso. E é interativa. Gente, olha, não sei. Tem surpresas, não vou dar spoilers pra vocês, mas tem surpresa nessa montanha russa. Gente, é muito legal. É muito legal, vale muito a pena vir. Tem decoração do caminho, nossa. Assim, a Disney, ela não faz só uma montanha russa radical pra você ir lá e gritar. Ela faz tipo uma experiência mesmo. Eu acho bem legal esse estilo de montanha russa. Toda a decoração, em volta da fila, até chegar a sua vez. Não é simplesmente a montanha russa, o carrinho nos trilhos em si. Toda a temática, a decoração, ao longo da fila, o que vai passando nas TVs, o que tem nas prateleiras. Você é transportado para o mundo fictício daquele brinquedo. Então, assim, ah, eu vou ficar meia hora na fila. Cara, essa meia hora costuma ter bastante coisa. Não só nesse brinquedo, todos os brinquedos. Agora, gente, vai pro Kilimanjaro Safari. Tá com uma fila estimada ali no aplicativo de 75 minutos. Só que, assim, uma dica que eu dou é que esse safari, ele fecha antes, gente, do parque. E vez passada que a gente veio aqui, a gente, quando olhou, o safari tava fechado. A gente ficou muito chateado. O Henrique tá andando e no Nepal, meu Deus do céu, que lindo. Tá um dia quente aqui hoje no Nepal, hein? Acho que não é sempre assim, né? Não, acho que é em dias frios também. Em dias frios, né? Verdade. Quem já passou frio aqui no Animal Kingdom? Comenta aqui embaixo. Concordando com você, dizendo que é uma falha da Disney. É, o que a gente tá conversando aqui, gente, aqui no Animal Kingdom, a gente viu poucos fotógrafos oficiais da Disney. Ali a gente acabou de passar por um ponto, assim, a gente tá saindo da Ásia, caminhando em direção à África. Tinha cada ponto bonito, assim, pra foto. E a gente que comprou aquele pacote, né, de Memory Maker. Aqui, se a pessoa vem só pro Animal Kingdom, já não vale a pena, porque não tem fotógrafo oficial do Disney, assim, bastante espalhado pelo parque. Que nem, ó, a visão da árvore e da vida ali. Um monte de gente parada ali, batendo foto. E cadê os fotógrafos? Podia ter um fotógrafo oficial aqui, ó, porque olha a visão daqui, ó, quer ver? Ó, que lindo. Se um fotógrafo oficial ficasse aqui, ó. Ele tem uma visão linda da árvore, uma visão diferente. Entramos aqui no Kilimanjaro Safari e entramos com o carrinho, ó. Parece que tem um estacionamento mais pra dentro ali. E esse safari é tipo um zoológico, gente. Lindo. Pelos vídeos que a gente viu. Ó, Safari Booking Office. Como se você fosse fazer check-in no safari africano. Estamos no safari! Faz a Cicleta já. Cicleta já. A Cicleta já. Camila! Cicleta já. A Cicleta já. Vestida. Pessoa, tchau! Tchau, tchau. Essas árvores podem ter até mil anos de idade, uba uba. O que é que se faz o seu seu solo soro. A sister. Olha o que ela. Todos os filhos do Pride são sisters. Oh, temos os filhos do Guilherme. Olha o rinos, tem o que. Onde a parte. Temos a lateral. Você vê eles? Doam para para. E aí são as sisters. Olha quem que a gente encontrou aqui O vovô Luiz Encontramos a vovó E a Jussara, nossa amiga Vai estar acompanhando o Alexandre Nesse dia de aniversário A gente está na fila do Cali River E aí, como é que está o calorzinho? Muito gostoso Muito quente Vou me dar um Uma hora de espera aqui no Cali River Mas a gente está conversando, está gostoso Estamos no Tuscar House Chá Limonada Você tem apple juice? Olha o que veio É um menu com três pratos Primeiro veio a salada Com molho de coentro Vinagrete com manga e hummus Os pãezinhos, a salada E uma saladinha de pepino com tomate O pão e manteiga O Tuscar House Aqui no Animal Kingdom É um restaurante No estilo, eles servem a comida na mesa A comida é à vontade Você pode pedir quantas vezes você quiser Os pratos E além disso Ficam passando os personagens na mesa Aqui nesse dia Passou o Pato Donald A Margarida O Mickey e o Pateta Foi incrível É uma coisa bem legal Eles conversam Brincam Ó, e o Chris segurando o dedinho Do Pato Donald Não queria soltar Foi muito legal Passar o aniversário do Alexandre aí Qual foi a emoção Então, vamos lá A CIDADE NO BRASIL As crianças com certeza amaram muito ver os personagens, mas os adultos também viraram criança aí nesse almoço e a gente bateu foto com todos os personagens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL É O GRASIL Três... mais... é o TREM... Ai, que lindo! Tchau, tchau, Miquel! Gente, acho que ninguém gostou da comida, ó. O que vocês acham? Ai, que lindo! Agora, parabéns! Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Ali! Veio a sobremesa. Olha que linda, gente! Deixa ela explicar o que é cada prato, Ali. Tchau, tchau, tchau! 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 Vai lá, Alie, vai lá junto. Amor, faz ele soltar a mão do Donald. Estamos saindo da Tusker House e andando até a área de Avatar agora. Estamos entrando em Pandora. Já mudou a trilha sonora aqui. Gente, olha aqui! Gente, é incrível! Acabou! Estamos na fila do Flight of Passage. Ficou a vovó lá fora com a tia Ju e o Cris. Depois eles vão fazer o Parent Suite. Depois as duas entram na fila pela fila da Lighting Lane. Que é a fila expressa. Elas não pegam fila. Quem que tá fazendo aniversário hoje? Mãe! Gente, estamos entrando em Pandora! Já estamos, na verdade. Já estamos, na verdade. Olhem aqui pra eu bater uma foto. Olha a foto, olhem... Alie, estraizinho! O que vocês acharam? Maravilhoso! A melhor, melhor... A melhor do que faz. Incrível o que a tecnologia faz hoje por nós. Maravilhoso, né? Não podemos falar o que é, mas... Olha aqui o anjo. Olha aqui o anjo. Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso. Essa planta tá guspindo água. Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso. Pedimos esse drink aqui, ó, frozen, gostoso? Uma delícia, bem gelado, bem frozen. E esse snack aqui que é um rolinho tipo primavera de abacaxi com queijo, gente, que delícia. Aqui na saída do Flight of Passage, gelou o cérebro. E você, Ale, gostou? Amei. Tem tipo um pop-it ali em cima, aquelas bolinhas que estouram na boca. Estamos saindo do Animal Kingdom, fizemos tudo o que a gente queria aqui, né? Você fez alguma coisa? Faltou alguma coisa? Muito legal. Curti demais o abataxi. Pra mim, faltou uma. É, o Alexandre queria ir de novo no Flight of Passage. Agora são seis e dez. A gente vai mudar de hotel agora. Foi nosso último dia no hotel da Disney. A gente tá indo lá conhecer o apartamento que a gente vai ficar essa noite. Vou deixar as crianças lá com a vovó e com o vovô e vou voltar daí no hotel buscar as malas. E daí a gente vai se despedir do All Star Movies. Foi muito legal. E agora a gente vai, então, pegar o carro da vovó e do vovô e vamos deixar as crianças no apartamento. Vou mostrar tudo desse apartamento pra vocês. Parece que tem AirBnB lá pra alugar também. Tchau, All Star Movies. Foi bom enquanto durou. É muito lindo aqui, maravilhoso. Tivemos dias muito bons aqui agora pra conhecer novos lugares. Vamos aqui no apartamento de Westgate Lakes. Gente, olha essa janta que maravilhosa. Frutas. Saladas, pães. Gente, olha essa carne. Por favor, a Disney que queremos. E aí, tá bom o tempero, vovô? Maravilhoso. Então, gente, outro dia eu filmo pra vocês, porque agora eu vou comer. Vamos lá, vamos cantar? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Ale. Viva o Ale. Viva o Ale. Um, dois, três e... É tudo ou nada? É tudo. É pique, é pique, é pique. O Alexandre adorou essa brincadeira de torta na cara no aniversário dele, que a Tia Ju ensinou essa brincadeira. Esse apartamento de Westgate é super bem localizado. E passamos aqui o resto dos dias da viagem. Em nosso próximo vídeo, vamos mostrar o nosso dia no Hollywood Studios, aqui em Orlando. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Nos siga também pelo Instagram, Viajar e Família.